O presidente Lula é um democrata, o povo é que vai mandar, vai decidir, vai participar. Eleição é comparação, o Haddad colocou aqui a questão educacional. Nós tivemos cinco ministros da educação nesse período aí do Bozo. Andou pra trás, andou pra trás a educação. O Lula vai ser o presidente da primeira infância, da creche, da pré-escola, da EMEI, do Prouni, do Fies, do ensino técnico.